Oi pessoal, chega de errar na hora de fazer suas compras pela internet, né? Eu vou ensinar pra vocês um método pra você acertar de uma vez por todas a sua numeração na hora de comprar. Vamos lá, você vai precisar da folha sulfite, uma caneta e uma régua. Vai apoiar a folha em uma superfície plana e colocar o seu pé em cima da folha sulfite. Com a caneta você vai riscar da parte maior do seu pé, algumas pessoas ao dedão, outras são esses dedos maiores aqui. Depois você vai medir, riscar na curvatura do seu calcanhar. Essa curvatura é muito importante. Feito isso, você vai medir de um risco até o outro com a régua. No caso ali, olha, por exemplo, o meu pé deu 24 centímetros. Vamos lá na tabela. Nessa tabela, então, 24,1 é o número 36, então eu já sei que eu calço 36. Se tivesse dado 24,3, por exemplo, eu já ia optar pelo 37 ou até 24,2. Eu já ia optar pelo 37, pro meu pé ficar confortável no calçado não ficar apertado. Tá vendo? Essa é a forma mais eficaz de você acertar a numeração e nunca mais errar em comprar pela internet, hein? Ficamos à disposição. Tchau. Tchau.